E olha essa situação, um deficiente foi flagrado furtando e acabou sendo preso após ser pego com dois potes de sorvete dentro de uma bolsa aqui em Três Lagoas. Ontem a polícia militar foi chamada na rua Generoso Siqueira, aqui no bairro Vila Nova, onde um proprietário de uma sorveteria acabou desconfiado de que estaria sendo passado para trás e precisou utilizar recursos da Câmara de Circuito Interno para flagrar uma ação criminosa. No final do dia, ele desconfiado de que uma pessoa estaria furtando alguns objetos ali na sua sorveteria, este empresário monitorou a entrada de um rapaz de 22 anos que, ao entrar, disfarçou, acabou guardando dentro da bolsa dois potes de sorvete e tentou pagar um. Ele passou no caixa com um pote de sorvete, disfarçou ali fazendo o pagamento, mas queria levar dois por conta escondidos na bolsa. A polícia militar foi chamada e durante a revista pessoal na bolsa desse rapaz de 22 anos, os policiais encontraram dois potes de três litros de sorvete, um no sabor napolitano e o outro no sabor de flocos. O mesmo que é deficiente auditivo, não consegue se comunicar por meio vocal, acabou fazendo aí gestos para os policiais indicando que teria se enfurtado o local e que estaria arrependido e que jamais voltaria a fazer a mesma coisa. Mesmo assim, por se tratar de um furto, a polícia militar deslocou com a vítima e o autor para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência. Após prestar depoimento, o autor foi liberado, os produtos devolvidos para o proprietário que desta vez conseguiu evitar de tomar prejuízo por conta de malandragem de alguém que queria levar vantagem com o prejuízo de alguém.